Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça afasta a responsabilidade de loja por fraude em cartão de crédito. Na origem do caso, uma consumidora solicitou um cartão de crédito emitido por uma varejista e administrado por um banco. O cartão não chegou até ela, mas a mulher recebeu faturas constando compras feitas em duas lojas diferentes. Ela buscou então o judiciário e ingressou com a ação de indenização contra a empresa emitente e o banco administrador do cartão, além das lojas. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a sentença da primeira instância, entendendo que a loja seria parte legítima para responder a ação por ter aceitado o cartão como meio de pagamento. As dívidas em nome da consumidora foram declaradas inexistentes e as empresas foram condenadas solidariamente ao pagamento de danos morais de R$ 20 mil. Uma das lojas recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e a relatora do caso, ministra Isabel Galotti, considerou que não seria correto imputar ao comerciante a responsabilidade pela utilização de cartão que foi extraviado, furtado ou fraudado, a não ser que seja comprovado que o estabelecimento participou do crime ou de que o cartão tenha sido emitido em razão de parceria comercial entre a loja e o banco administrador. A relatora apontou que não ficou comprovada nenhuma participação da empresa recorrente em eventual fraude e destacou que não é razoável exigir do lojista, caso seja utilizada a senha correta, que ele faça conferência extraordinária para verificar se aquele cartão foi emitido regularmente e não foi objeto de fraude ou furto. Até porque, enquanto não for registrada nenhuma ocorrência, é impossível atestar irregularidades. A quarta turma seguiu o entendimento da relatora e determinou a exclusão da empresa do polo passivo da ação de indenização.